Alô Isso é moído Toca a galerinha, toca a galerinha Mas hoje a noite eu vou sair me divertir Tô indo pra farra Tá tudo combinado, já marquei com a mulherada Eu tô levando a Claudinha, Mônica, Juliana Também a Fernandinha, Paulinha, Mariana Vida de solteiro é bom demais Porque eu sou playboy Tô estourado E tenho muita grana no meu bolso pra gastar Mas eu só ando de carrão E tomo uísque ou de pá E quando estou na farra as minas todas grudam em mim Alô O meu telefone tá tocando Alô É a mulherada me ligando Eu vou sair pra barriar Alô Hoje eu tô solteiro E aí? Alô Vamos pra balada curtir depois O lugarzinho da gente De pá, 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 pá Olha o sucesso de Altoni Tem ele pra ações Vai, 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 molequinha Daquele jeito Bota a forral no meio de um museu Eu tô levando a Claudinha Mônica, Juliana Também a Fernandinha Paulinha, Mariana Vida de solteiro é bom demais Porque eu sou playboy Tô estourado E tenho muita grana no meu bolso pra gastar Mas eu só ando de carrão E tomo um uísque ou de pá E quando estou na farra as minas Todas grudam em mim Alô O meu telefone tá tocando Alô É a mulherada me ligando Eu vou sair pra farrear Eu vou sair pra farrear Alô Hoje eu tô solteiro E aí? Alô Vamos pra balada curtir depois Um lugarzinho pra gente Parar Alô O meu telefone tá tocando Alô É a mulherada me ligando Eu vou sair pra farrear Alô Hoje eu tô solteiro E aí? Alô Vamos pra balada curtir depois Um lugarzinho pra gente Parar Parar Em nome dele, profissões Isso é moído Presta Presta João de Arcoeste Relotação Quem gostou dá um gritinho aí